Pensa num caminhão sujo, rapaziada. Cê tá doido. Olha só o estado. Esses dias que tava limpinho, agora ele tá sujo de novo. Ah, por que que tá tudo esse barro aí, Diego? Não é por causa da minha rua aqui. A minha rua é de barro, mas não é por causa disso. Essa semana eu tava trabalhando, rapaziada, num puxizinho aqui dentro da cidade. E aonde eu ia descarregar é puro barro, rapaziada. Pra quem me acompanha no Instagram, viu lá que eu postei lá. E você, se não me acompanha, vai lá e me segue lá. Diego Bruno YT, rapaziada. Aqui lá no Instagram, eu postei lá onde que eu tava descarregando. Rapaz do céu, pensa na lama, pensa na lama. Cê tá doido. Beleza, galera. Aí, agora tamo calçadão de pneu, né, rapaziada. Graças a Deus aí, ó. É, muita gente me falou que pode ser que na tração tem que ser pneu borrachudo. Galera, eu não sei informar pra vocês se é lei botar pneu borrachudo na tração, não sei. Quem souber, deixa nos comentários pra mim aí, beleza? Porque a minha intenção agora é recapar esses quatro aqui, ó. Recapar esses quatro com pneu borrachudo e jogar pra tração. Aí sim, aí vai ficar filezinho, né. É, quatro recapadinhos borrachudo na tração e esses novos passam tudo pra trás aqui. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá que eu vou ter uma novidade pra vocês agora. Rapaziada, mas antes de tudo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pra você que ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte da sua família. Se inscreve no canal, deixa aquele likezão pra tá me fortalecendo. Segue no Instagram, que lá vocês ficam por ele tudo que estamos fazendo. Rapaziada, é o seguinte. Já fez ar a Muriçoca aqui, viu? É, galera, vocês estão acompanhando aí? Quem tá nos acompanhando aí, rapaziada? É, tá vendo que eu comecei a partir pra outros lados. Não tô só no container vazio. Comecei a partir com uns containers riz cheio. Ah, como é que você vai ficar puxando um container cheio aí com uma carreta dois eixos? Esse é o intuito do vídeo. Galera, hoje eu vou trocar de carreta, rapaziada. Vou trocar de carreta. Em vez de eu ficar com a carreta dois eixos, eu vou pegar uma três eixos agora mesmo, rapaziada. Tô indo lá pra me conferir ela e também já engatar. Beleza? É, galera, essa carreta que eu tô indo ver é do mesmo dono do que a minha. Pra quem não sabe, a minha carreta dois eixos, ela é alugada. Infelizmente eu pago aluguel ainda. Não tenho condição pra eu comprar uma carreta. Então, essa três eixos é do mesmo dono. Entrei em contato com ele e falei, Ô, você não teria uma carreta três eixos pra alugar? Então, tá, tá. Vou falar aquela história toda. E ele, sim, sim, tenho, sim. Quer trocar pela dois eixos, só tu vir aqui e a gente troca. E o que acontece, galera? A três eixos é um pouco... O aluguel é um pouco mais caro do que a dois eixos. É, na dois eixos eu pago 700 reais e na três eixos eu vou pagar 900. Beleza? Mas é aquela, né, rapaziada? A três eixos faz o mesmo serviço da de dois eixos, só que a dois eixos não faz o serviço da de três eixos. A três eixos eu posso carregar peso. Na dois eixos eu não posso carregar muito peso. Positivo? Bora que bora, rapaziada. O rapaz já me mandou mensagem, falou que tava me esperando lá no pátio, onde deixamos a carreta estacionada. Tô trazendo meu cavalinho pra casa sempre agora, galera. Eu moro aqui pertinho do pátio. Aí tô trazendo ele sempre pra casa aí. Beleza? E a carreta ficou no pátio. E a três eixos tá no mesmo lugar lá no que eu deixo a minha carreta. Então vamos lá. Vamos lá ver lá. Beleza? Aí, gurizada. Já cheguei aqui no pátio. É a mula do Paulo daí, ó. Carretinha dois eixos. A carretinha dos dois eixos do Paulo é quase igual a minha que eu usava, né? Mas agora, como eu falei, eu vou mudar. Vou pegar umas três eixos. Até, inclusive, o rapaz não chegou com ela aqui ainda. Vou mostrar pra vocês a minha. A minha eu já deixei ali. Aqui é um pátio aqui na cidade de Itajaí, rapaziada. E esse pátio aqui foi o ano que eu peguei a dois eixos aquela vez. Quando eu engatei. E agora ela tá voltando pra cá também. E vou pegar a três eixos. Então eu tô aguardando ele vir aí. Já falei com ele aqui no celular aqui. Na verdade, a três eixos ele tinha deixado na oficina. Ele foi lá buscar agora. Foi trazer pra cá. Não sei o que ele foi fazer, mas ele levou lá pra arrumar umas coisinhas que tava precisando arrumar. Aí daqui a pouco ele tá voltando aí. E a minha tá aqui, rapaziada. Essa aqui é a minha três eixa. Até, inclusive, eu tenho que trocar aqui o paralama ainda. Que estourou um pneu esses dias aí e eu não consegui trocar o paralama ainda. Aí até eu vou acertar com ele ali depois. Aí ele manda eu trocar lá. Beleza? Mas tá aí, ó. Minha três eixinho. Minha três eixinho, minha dois eixinho. Aí eu tenho que lembrar de pegar esse negócio aqui, ó. Pra mim poder... Desengatar ali quando precisar. Isso aqui, na verdade, é... É pra mim apertar os pinos, entendeu, galera? Pra mim apertar os pinos do contêndio. Só que como eu tô sem o pino ali da... Do pé da carreta, eu coloquei isso aí. Mas tem que lembrar de tirar isso aí. Aí, ó. Show de bola, entendeu, galera? É boa essa carreta. Essa carreta é boa. Só que pro ramo que eu tô indo agora de carregar peso no três eixos, rapaziada, já não vai tentar mais me servindo, entendeu? Aí eu deixei... Botei uns pneuzinhos. Os pneuzinhos que eu tinha no cavalo. Tá tudo aqui atrás aqui. Positivo. E é isso aí. Agora vamos aguardar ele aí pra ver qual que é a três eixos. Eu nem vi ela ainda, galera. Então eu tô... Tô agoniado aí pra ver qual que é a situação da carreta aí. É... E também, galera, já tenho carga marcada pra... Tinha pra hoje, eu desmarquei. Aí já marquei pra amanhã. Sabadão, amanhã. Vamos tá acelerando aí, fazendo umas carguinhas aí, né? No cheio já, galera. Trinta mil quilos. Cê tá doido. Trinta mil quilos, rapaziada. Vamos que vamos. Olha só. Olha as duas butucas, velho, ali, ó. Ai, ai, ai. O do Volvo. O do Volvo fala que o meu caminhão é butuca por andar com a carreta dois eixos. Agora chega. Agora ele... Agora não é mais butuca. Agora é... Categoria seis eixos. Três eixos do cavalo trocado e mais três da carreta. Cê tá doido. Beleza, galera? Aí sim, mano. Tô contente, mano. Contente pra caramba, hein. Gratidão é tudo hoje em dia, rapaziada. Gratidão é tudo. Aí, ó. Carretinha do Paulo também é filezinha. Até, né? Inclusive, a minha carreta dois eixos que eu trabalhava é melhor do que essa. Então o Paulo quer ver se o rapazinho troca com ele. O Paulo pega aqui, eu usava e bota aqui, entendeu? Porque aquela carreta é melhor, rapaziada. Aquela carreta... Por que que é melhor? É... Os pés dela... Daquela lá é filé. Esses pés aqui é ruim pra caramba. A de estrutura que ela tá bem melhor do que essa. E... Tem mais uma coisa que é muito importante e é muito bom que eu fiz, rapaziada. Foi coisa que eu fiz. Apesar que essa aqui também é boa, rapaziada. Ah, não. Mas é roda 20. É o seguinte. Na minha carreta dois eixos lá, no último eixo, eu troquei todos os cubos e todas as rodas. Antes era roda tudo cubo e roda pra aro 20. Então o que que acontece? Aro 20, rapaziada, é pneu 1000, pneu 900. É muito ruim de achar, mano. Tá muito complicado de achar. O que que eu fiz? Eu fui lá e botei tudo, botei tudo roda 22, cubo e roda 22, né? Porque se você for trocar as rodas, você tem que trocar os cubos. Então eu joguei tudo cubo pra botar as rodas 22 com o pneu 295. Aí fica a filé. Já essa aqui não é, galera. Essa aqui é tudo pneu 900, ó. Esses pneus 900 é um lojo de encontrar, mano. Então seria melhor o Paulo pegar aquela lá. Eu já deixei calçadinho também nos pneus lá e... E é como eu falei, é 295, né, galera? Beleza? Beleza, agora a boca é escura, hein? O Paulo tá no piloto ali. Tem que entrar lá pra engatar aquela carreta lá, ó. E o problema é que... Não sei se o para-choque não vai pegar em tudo aqui. Ô, Paulo! Não é melhor fazer a volta ali, ó? Ah, tu vai embicar assim já? Tem que cuidar o para-choque. Ficou muito baixo com o envolvente, rapaziada. Cê tá doido. Pode ir, pode ir que tá de boa. Ô! Amanhã, galera, eu vou... Opa! Vou carregar, vou mostrar pra vocês o porquê que... Que o caminhão tá todo sujo assim, ó. O truque é no cantinho aqui, ó. Tem a massa... O negocinho pra puxar ali. Deu? Só tem que... Não segura muito o freio, vai ficar sem ar, daí é ruim. Fica sem embreagem. Dá uma embaladinha que vai! É, acabou o ar. Quando enche o truque, galera, puxa muito o ar porque tá vazando, entendeu? Aí vai ar pra caralho. Eu vou engatar aqui, galera, e depois eu mostro mais detalhes pra vocês, beleza? Aí, agora é o Paulo na cruzação de marcha. Eu não tava usando sexta aí, nem primeira. É, ok. Hã? Não importa. Matou, não botou sexta agora? Foi, né? É que eu tava com medo de encavalar, você lembra que aquela vez encavalou? Ah. Eu fazia quinta pra sétima. Galera, engatamos. Aí, chegando lá no pátio lá, vou mostrar melhor pra vocês aí. A carreta tá bem feia. Mas é aquele talento, né, galera? É, lavar, pintar umas rodinhas, fazer isso, fazer aquilo. Quando vê, fica do jeito que a gente quer aí. Ah, é alugada. É, galera, a carreta é alugada. Mas fazer o quê? Que nem ele fala, o rapazinho fala, ó, o que vocês gastar de dinheiro nela, vocês me falam que a gente desconta no aluguel. Então é isso que a gente faz, entendeu, galera? É, que nem, ó, ele já falou, ó, eu até tenho umas latas de tinta branca. É, a hora que vocês quiserem, a gente vê pra nós pintar essa carreta. Dá uma boa lavada, pinta. Então, quando vê, já fica no grauzinho. Fica legalzinha, beleza? Mas o que importa, galera, não é andar no grau, rapaz. A gente quer é pra trabalhar. Aqui, ó, eu tô com bastante carga pra carregar no cheio. E eu precisava de uma carreta 3x. Então, graças a Deus, tá aí hoje. Beleza? Pode ir de passo. E aí, Dietão, você tá doido. Ó. Quem ronca bonita é ela, hein? Tem que colar, quero colar um lá na porta. Já colei um no vidrinho ali, ó. Filho da doido. Devagarinho o caminhãozinho vai se ajeitando aí, galera. Graças a Deus. Amanhã, amanhã, eu já tenho uma carga do cheio. Aí, eu vou carregar, vou mostrar pra vocês. Mais ou menos como é que funciona também. É uma carguinha interna aqui, Itajaí pra Itajaí mesmo. Show de bola. Não gasta pneu, não gasta muito diesel. E dá um trocadinho, um virazinho bom ainda. Beleza? Tenho duas pra amanhã, galera. Tenho duas cargas marcadas pra amanhã nesse mesmo pux aí. Beleza? Chegamos aqui no pátio. Vou dar uma conferida melhor na carreta aqui agora. Vocês podem ver, a carreta tá feia, suja, na verdade, né, galera? Bem suja mesmo. Mas ela é... Eu tava olhando, ela é bem filezinha de estrutura. A pneusada tá boa, não tá ruim não, entendeu? E ela tem pino pra carregar 2 de 20 também. Se um dia eu quiser fazer as puxadas de Imbituba que era 2 de 20, tem os pinos. Beleza? Tem pino pra... Ó, esse aqui também pra carregar um cheio, 1 de 20 no cheio. Entendeu? A carreta tá bem completinha. Agora sim, somos categoria 3, 6 eixo. E aí tá bom, Paulo. É... Os pés dela é filé. Aqui... Uma... Ih, tá vazando no estacionário. Uma cuica. Vazando uma cuica. Eu vou ter que falar isso pra ele. Ela tem o estacionário aqui, galera, ó. Vazando uma cuica, né? Ei, Deus. Tem que dar uma olhada nisso aí, falar com o rapaz. Tem que dar uma cuica, sim. Ah, vamos me perguntar por que nessa plataforma só aqui atrás, galera. Pra quem não sabe, vou explicar agora. Essa plataforma funciona o seguinte. Como eu falei, acabei de falar pra vocês, essa carreta aqui, ela suporta também um container de 20 cheio. Um de 20 é o de 6 metros. O que que acontece? Quando você vai carregar o de 20 cheio, você vai botar nesses pinos aqui, ó. Vocês podem ver que não é no final da carreta. É nesse pino aqui, até nesse aqui, ó. Paulo vai lá buscar o do Volvo, ó. Ó, tá freada, louco. E vai nesse aqui, ó. Nesse aqui e naquele penúltimo que eu falei pra vocês, que é bem ali. Então, o peso vai todo localizado aqui em cima aqui, galera. Bem em cima dos eixos mesmo. Como o final do container vai ser aqui, tem essa plataforma pra você entrar com a empilhadeira, entendeu? Empilhadeira, paleteira. Você vem com a paleteira aqui e descarrega o conteúdo que tem dentro do container aí, de 20, beleza? Beleza, entendeu, galera? Então, como eu falei, ela carrega... Ela tem três estilos pra carregar. Um de 40, né? Que é a carreta inteira. Dois de 20, que vai dali da ponta até aqui, ó. Entendeu? Aqui até lá na ponta vai um de 20. E daqui até lá na ponta vai mais um de 20, beleza? E também um de 20 cheio. Carrega daqui. Que vai bem em cima dos eixos aqui, ó. Até aqui. Entendeu, galera? Então eu tenho bastante opção pra trabalhar com essa carreta aí, galera. Tenho bastante opção mesmo. Aí, claro, eu posso puxar os vaziozinhos. É... Porque vai estar a mesma coisa. Só a única coisa que vai ter vai ser um eixo a mais pra me puxar de arrasto aqui. Mas isso aí não é o problema. Entendeu, galera? E eu posso puxar no cheio agora, que é o que é a minha intenção, que é ir pro cheio agora. Fazer umas puxadinhas no cheio aí. Beleza? É isso aí, rapaziada. Quero dar um bom banho nela aí, pra dar uma ajeitadona nela aí. Deixar ela filezinha, lavadinha. Aí depois, mais tarde... Mais tarde não. Vamos ver o quanto antes aí. Pra mim tá pintando essa carreta aí, ó. Tá descascando aqui. Dá uma boa lixada, uma pintada aí. Fica filé do boi. Positivo, galera? Dei uma engraxada na quinta roda. Engraxamos aqui os pinos também, ó. Os pinos filezinho. Uma boa soldada aí. Vamos conferir agora... Como é que tá de... Como é que tá de... Ó, tá funcionando. Como é que tá a sinaleira desse caminhão aí. Esse caminhão, não, essa carreta aí. Ó, tá funcionando. Beleza? Aí, ó. Filezinho, filezinho. Aí, ó. Aqui só falta uma luzinha. Eu tenho lá em casa. Depois eu soldo aqui. E aqui também tá funcionando. Aí, galera. Show de bola, mano. Beleza? Olha isso aqui. Fica abrindo, galera. Já mexi umas 10 vezes nisso aqui e ainda continua abrindo. É isso aí, galera. Agora, então, é só trabalhar. Então, como eu falei pra vocês, galera. Amanhã eu já tenho uma carrada certa aí. Carregar madeira. Vou carregar madeira. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. É bem aonde que eu tô descarregando. Vocês podem ver que o caminhão tá bem sujo, galera. Porque ali é onde eu tô onde descarregar. Mano do céu. É puro barro. Quem me acompanha no Instagram, viu? Quem não me acompanha, me segue lá que vocês vão estar sabendo. Galera, pensa num barral, mano. Parece que a gente tá fazendo trilha com o caminhão. E vai ser ali de novo que a gente vai estar carregando amanhã. Então, galera, é por isso que a gente acaba deixando o caminhão sujo assim. Tem gente que fala, meu Deus do céu, que é porco mesmo. O caminhão sempre sujo. Galera, não tem como eu ficar lavando ele pra daí chegar ali na esquina ali. Onde que eu vou carregar. Tá tudo aquele barro lá. Aí depois vai pra casa, lava de novo. Não, eu lavo de vez em quando. Cada 15 dias. Agora eu vou tentar manter ele limpo. Mas a carrada ali no que eu tô puxando, mano, é barro. Ah, é barro. É ruim. É ruim o local. É, mas o fretinho é bom, entendeu, galera? Não é ruim. Então, são coisas assim que... Vantagens. Você perde num lado que teu caminhão vira essa sujeira aí. Mas você ganha no outro porque é um fretinho bom. Aqui dentro, aqui pertinho. Puxadinha, rapidinha. Esses dias eu cheguei a fazer 4 no dia. E o rapaz falou que sempre libera de 5, 6 no dia. Então, é arrochar. Dá de fazer 4, 5 e brincando no dia. Esses dias... Não vou mentir pra vocês, galera. Acho que foi na segunda-feira dessa semana. Eu fiz 4. Eu fiz 4. Mentira. Agora eu lembrei. Eu carreguei de noite. Isso foi na terça-feira. Eu carreguei na segunda-feira, à noite, pra navegantes. No cheio. Que eu já mostrei pra vocês num vídeo. Era meio-dia. Eu descarreguei. Descarreguei. Baixei o container. E corri aqui pra Itajaí. Puxei mais 4 desse aqui do bão. Que eu tô falando pra vocês. Puxei mais 4 numa tarde. Numa tarde. Então, é show de bola, mano. Entendeu? E... Ah, mas qual que é a diferença entre o... O cheio e o vazio? Galera. No... No... Nessa puxada do vazio, é um valor. E no frete, nessa mesma puxada no cheio, é outro valor. Entendeu, galera? Então, isso aí, tudo conta. E vou falar pra vocês que entre o vazio e o cheio, você gasta, olha, uma miséria a mais de diesel aqui. Fazendo essa puxada aqui dentro aqui. Beleza? É... Olha que boa nessa carreta. Tem isso aqui, ó. Estacionário. Cuicão no oixo do meio. Entendeu, galera? Isso aqui serve pra... Tipo aí, ó. Agora tá travada. Vai acabar o ar dela, mas ela vai ficar travada. Entendeu, galera? Minha 2X não era assim, não. Essa aqui já é. Ela trava as rodas do meio. Galera, uma carreta que tá feia. Tá. Tá feia. Ridícula. Encardida. Suja. Pode ver. Chega a estar verde de limo. É... Tem que dar um talento. Tem que. Mas isso aí eu vou dando aos poucos aí. Beleza? Ah, Diego, mas pra que você vai dar um talento numa carreta que não é sua? Rapaziada, eu vou explicar um negócio pra vocês. O meu pensamento. Meu, eu acho que cada um tem uma opinião, né? A minha opinião é essa. É... Eu peguei aquela carreta 2X branquinha lá. Eu trabalhei com ela há uns... 7, 8 meses, mais ou menos, galera. Eu peguei ela. Claro, eu não fiz muita coisa nela. Estética. Não fiz. Deixei ela bonita. Não. Mas o que acontece? O que eu fiz nela? Troquei as rodas. Troquei os cubos. Lona de freio. Deixei tudo novinho, galera. Ah, Diego, mas pra que você fez isso? A carreta nem sua não é? E você acabou entregando a carreta. Galera, a gente tem que pensar de uma forma. Se eu fosse o dono da carreta, eu não gostaria que eu alugasse uma pessoa e a pessoa só destruísse e não arrumasse, né? A gente tem que se pôr no lugar da pessoa que aluga, né, galera? Isso aqui é um bem. É velho e tá feio, mas isso aqui é um bem adquirido que não é meu. É do outro rapaz lá. Então, eu acho que eu tenho que zelar por esse bem dele também. Porque se não tivesse esse bem aqui, se não tivesse essa carreta pra mim trabalhar, eu não teria serviço. Porque eu não tenho condição de comprar uma carreta hoje. Então, se eu não cuidar disso aqui, que vai ser minha ferramenta de trabalho, quem é que vai cuidar, né, galera? Então, é o seguinte, galera. Não é minha, não é. Mas eu vou cuidar. Eu vou arrumar, vou dar um bom banho. Que nem eu falei pro rapaz. Eu vou... Vou jogar uma tinta nela. Tem umas coisas pra tá fazendo aí, eu vou tá fazendo. Já expliquei pra ele. Quero ver se a gente bota o erguedor do eixo que não tem. Isso aí, eu sou obrigado a colocar o quanto antes. Ele falou que até vai me ajudar a pagar. Na verdade, a gente desconta no aluguel, entendeu? Então, é o que eu tava falando. Não é minha, não é. Mas e se não tivesse essa carreta? O que ele ia tá fazendo hoje? Parado, mano. Então, é o que eu falo. A gente tem que zelar pelas coisas dos outros também, galera. Não é só pelas nossas. Ah, eu só vou dar limpar, eu só vou usar e não vou arrumar. Não, vamos arrumar, vamos deixar bonitinho. Se acaso tiver que entregar, beleza? Vamos entregar, fazer o que? Mas a gente usufruiu disso aqui. Porque, querendo ou não, galera, é daqui que vem meu sustento, rapaziada. É aqui do caminhão, é dessa carreta. Então, eu tenho que zelar pelo meu caminhão, que é meu. E zelar pela carreta, que não é minha. Mas enquanto tá alugado, é minha, entendeu, galera? A partir do momento que você aluga uma coisa... Mesma coisa de uma casa, rapaziada. A partir do momento que você aluga uma casa, a casa se torna ser tua. Até naquele prazo que você alugou, no contrato, ou sei lá, se tu não faz contrato, no papapapo aí. Mas ela passa a ser um bem teu, enquanto tá alugado, entendeu? Então, vamos zelar por ela. Vou dar um bom talento nela. Vamos começar aí pelo um banho na semana que vem. Pintar essas rodas. Tem uma pneusada aí que eu tenho que dar uma mexida também. Esse aqui não é muito feio, hein? Rapaz, tem um manchão aqui. Esse aqui já era. Eu tenho que trocar a segunda-feira. Aqui também tem mais um que tá feio. O que acontece, galera? Eu vou tirar foto dos pneus. Vou mandar pro rapaz, ó. Peguei a carreta nesse estado aqui, desses pneus aqui. Quando for devolver, vai ter que devolver no mesmo estado, entendeu, galera? A outra carreta que eu aluguei, eu aluguei ela com o pneu também. Mas vai lá ver. Vai lá ver como é que tá de pneu. Tá melhor do que quando eu peguei. Porque agora o que acontece? Tá com tudo calçado 1.100 no último eixo. Tá com roda, aro 22, cubo, foi... Cubo, rolamento, essas coisas. Foi tudo revisado. O plano de freio foi nova. Pode ir lá ver. Ela tá encostadinha ali. Mas ela tá melhor do que quando eu peguei. Entendeu, galera? Então nessa aqui também. Vamos mexendo devagarinho aí. Graças a Deus essa aqui tá muito boa de freio. Então é uma coisa que eu não vou precisar mexer agora. Elétrica tá 100%. Só tá feia, galera. Só tá feia. Mas isso aí, um bom do banho, uma tinta aí, já vai transformar a carreta aí, beleza? Ela tem os pés, galera. Os pés dela aqui é bem filézinho. Não é na alavanca, mas esses pés é bem facinho abaixar. Uma coisa que a outra carreta dois eixo não tinha quando eu peguei eram os pés. Meu amigo Geovane da Borracharia PHM aqui de Itajaí me deu os pés. Tá lá na carreta também. Deixei pra ele lá. Beleza? Então o rapaz é muito gente boa, então um tem que se ajudar o outro. Porque querendo ou não, ele me alugando a carreta, ele tá me ajudando. E assim vice-versa, né galera? Vamos cuidar do bem que é dele. Beleza? Tá aí, ó. Carretinha. Feia. Mais dessa feiura que vai vir meu sustento e vai abrir mais portes pra mim aí daqui pra frente, entendeu? Eu acho que já vai ser até no próximo vídeo. Eu já vou carregar ela ainda amanhã, galera. Amanhã vai ser minha primeira carrada do cheio com essa carreta. Não vai dar tempo nem de lavar porque hoje já é final da tarde aí. Eu só trouxe ela pra cá, vou desengatar ela aqui agora. E não vai dar nem tempo de mexer nela porque amanhã vamos trabalhar. Amanhã eu tenho duas carratinhas aí pra carregar no cheio aí. Beleza, galera? Beleza pura? Vamos que vamos então. Eu vou desengatar aqui. Vou levar o cavalo pra casa porque eu tenho umas pedinhas pra fazer o cavalo ainda hoje.